Será que dá pra gente conversar? Será que dá pra você me ouvir? A gente precisa conversar a cara a cara Eu sei que eu errei com você Mas isso não quer dizer que acabou Me dá mais uma chance, amor Prometo te amar, te fazer feliz Volta, volta pra mim Por favor, não me deixe só Volta, volta a paixão Se tu não voltar Eu não sei o que seria de mim E pra cantar comigo Chega pra cá, Ed Carvalho do Forró Página de Jornal Olha o moçada do Forró, moleque doido Tamo junto Bora cantar Será que dá pra gente conversar? Será que dá pra você me ouvir? A gente precisa conversar a cara a cara Eu sei que eu errei com você Mas isso não quer dizer que acabou Me dá mais uma chance, amor Eu peço teu perdão Por favor Volta, volta pra mim Por favor, não me deixe só Volta, volta a paixão Se tu não voltar Eu não sei o que seria do meu coração Volta, volta, volta pra mim Volta, volta pra mim Por favor, não me deixe só Volta, volta a paixão Se tu não voltar Eu não sei o que seria do meu coração Melhor, volta a pênque Se tu não voltar Tchau.